Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Senhor, revieste salvar os corações arrependidos. Tende piedade de nós. Queria eleição. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo é eleição. Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Queria eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos. Luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendei-nos. Friai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sede a minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defenei-me, libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira. Porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Demos glória a Deus Pai, ó Impotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor, seja minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece. Se levar-lhes em conta nossas faltas. Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor eu ponho a minha esperança. Espero em Sua palavra. A minha alma é esperar o Senhor. Mas que eu vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor. Mas que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça. E com piosa redenção. Ele vem libertar a Israel. De toda a sua culpa. Demos glória a Deus maior e potente. E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Não pegueis que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. Senhor, em vossas mãos. Eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos. Eu entrego o meu Espírito. Múscul. Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em Sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Repreparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Salvai-nos, Senhor, quando velamos Salvai-nos, Senhor, quando velamos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em Sua paz Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve Regina, Mater Misericordia Vita Dulcedro, et Spes Nostra Salve Ate clamamos, ex-sules, fili e eve Ate suspiramos, gementes et flentes In ac lacrimarum vale Eia ergo, advocata nostra Ilios tuos misericordes ocus Ad nos converte Eia es un beneditum frutum ventris tui Nobis potzhock et zilium ostende Oclebes O Pia O Ducis Virgo Maria O CIDADE NO BRASIL Obrigado.